Opa, fala aí galera, Jim aqui, trazendo o primeiro vídeo de unboxing aí do canal, nosso Logitech G502 Proteus, substituinei meu antigo mouse, meu Multilaser War M207, um mouse bom até, não é tão ruim não, por ser um mouse baratinho, quebrou um galhão. Bora lá, abri o nosso mouse, já tirei o like aqui para adiantar pessoal, então, bora lá. Só se ficar um pouquinho zoado aí o vídeo, desculpem que eu estou gravando aqui pelo celular, estou segurando aqui ainda sozinho da câmera aqui. Vou botar isso aqui para lá, botar a caixa para lá, vou botar ele daqui. Inicialmente é bem bonito o design dele, hein galera? Olha essa anatomia dele, muito boa. Escola livre, mais travado. Cara, a diferença de um mouse gamer nesse para um mouse baratinho na parte do scroll, que é muito grande. Que é bem mais firme. Os botões aqui, bem sensível. Tem a parte aqui para colocar os pesos. Vocês podem ver que aqui é emborrachado. Não sei se a câmera vai conseguir focar bem. Deixa eu ver se ela foca. Vocês podem ver que aqui é emborrachado. Aqui também é emborrachado. Antiderrapante, no caso. Aqui já é um plástico mais comum, aquele plástico liso. Se encaixa bem na mão. Também você pode ver que ele tem um botão aqui, que é esse primeiro aqui. Seria para controlar os DPIs, no caso. A gente tem esses dois botões aqui. E mais esses outros dois aqui em cima. Fora essa travinha aqui da frente. Em cima, né? Seria do scroll. Apertando ele fica livre. E apertando ele trava. Bem firme mesmo a pegada desse scroll. Aqui é a configuração de perfil dos DPIs. Conforme você aperta aqui, ele vai aparecer nos perfis logo aqui nessa parte cinza aqui. Vou tirar o cabo dele. O cabo dele, galera, vocês podem ver, ó. Que é um cabo muito bem feito. De corda. Nessa parte que acho que é tudo padrão. Aqui tem os pesos. Para inserir no... Embaixo do mouse. Tem aqui já cada um deles. De 3,5 gramas. Que aí você pode... Colocar esses pesos aqui da forma que você quer. Deixa eu só ver se eu consigo... Solta aqui para mostrar e para aí para vocês. Já até abriu aqui. Pera aí, galera. Eu vou só dar um pause aqui para tirar o fio ali da caixa e já volto. Bom, pessoal. Voltei. Não sei por que, mas a luz da câmera acendeu. Então, já coloquei os pesos aqui no mouse. Essa aqui é uma das opções que você pode aí fazer. Colocar três aqui ou... Os outros dois aqui em cima e tal. Mas... É isso aí, pessoal. Acho que agora ele conseguiu aí focar a parte onde tem emborrachado aqui, ó. É um mouse aí bem bonito. Não vou fazer análise dele ainda, porque eu não sei como é o mouse. Nunca utilizei. Então... Eu acho que daqui a um mês, um mês e pouco, eu solto um vídeo de análise dele. Beleza? Curta aí, pessoal. Desculpa aí se o vídeo não ficou muito bom. Falou, valeu. Até mais.